Salve, salve rapaziadinha! Eu sou o João, eu sou a Raíssa e esse é o canal Casal 24 Horas! Seguinte meu povo, olha aqui onde que eu tô, no Parque Antônio Molinari, esquece de falar. É Parque Municipal Molinari. Parque Municipal Antônio Molinari. E hoje aqui gente, vamos mostrar tudo pra vocês aqui, o parque e tudo mais. E hoje tem um campeonato de skate também, né moça? Muito maneiro! Por isso que eu tô assim, né? Olha o look da manhã hoje, esquece! Gente, antes de eu mostrar pra vocês tudinho, quero muito que vocês se inscrevem no canal, deixem o like, comentem aqui embaixo se vocês estão gostando, ativem as notificações pra vocês não perder nadinha e compartilhem pra geral que esse vídeo vai estar topzera, hein gente? Rapaziada, hoje vamos estar mostrando aqui tudinho pra vocês do Parque Antônio Molinari, aqui em Poços de Caldo, em Minas Gerais, tá bom? A gente vai estar mostrando pra vocês tudinho, tudinho que tem aqui no parque. Um parque muito, muito lindo aqui de Poços, mano, né Marzão? É, cheiro demais! Fazer um tempo já que eu não vi, mas esse parque aqui, diferente do Titajubá, que é um parque muito lindo, como vocês podem ver aqui, tem muitas árvores, tem muitas e muitas árvores e é um parque muito conhecido aqui em Poços, cara. É um dos mais bonitos aqui em Poços, tem dois parques, tem um que fica na zona sul de Poços e tem esse aqui que fica no centro da cidade. Então é isso aí, pessoal, acompanha o vídeo até o final, que a gente vai fazer um tour aqui no parque e logo depois a gente vai gravar um campeonato de skate insano o que tá acontecendo. Então acompanha aí, família, e vamos que vamos! Entrando aqui, gente, ó, aqui nós já conseguimos ver uma pista. Isso do BMX. BMX, que é os caras de bicicleta, né? Aquelas palavras. Que eles descem aqui, ó, voando. E o Brasil, um Brasil bacana, o representante olímpico do Brasil de BMX é daqui de Poços, mano. Quem que é? É, eu nem sei, capaz, vô. É, as caras de treino aqui, mano. Que fera. O representante das pessoas olímpicas. Gente, parece que tá meio descuidado, mas... Não é, vida, é a cara das árvores, tá? É árvore, né? Mas essa pista aqui é muito bem cuidada. É. Sempre foi muito bem cuidada. Eu acho que tem como subir lá em cima, vida. Não sei, amor. Tem sim. Tem uma coisa diferente aqui do parque de Itajubá, mano, aquele parque no penúltimo vídeo que o cara está aqui em cima, que é aquele banheiro top, bem cuidado. É um banheiro do aqui, mano. É um banheiro que o povo destrói muito, não tem cuidado, né? Não tem cuidado, não tem cuidado, é um banheiro. Eles vivem, vivem arrumando e o povo continua destruindo, mano. Então, uma coisa que deixa a desejar nesse parque é o banheiro, cara. Não adianta a prefeitura... Mas é por causa do público, né? Isso, é o povo mesmo que destrói. Porque a prefeitura já cansou de arrumar e o povo continua destruindo. Mas, ó, a estrutura é muito bacana, ó. Feito com o acabamento com o tronco de árvore, as coisas muito lindas, velho. Então, vamos continuar mostrando, vamos. Bora. Gente, logo aqui a gente já vê um parquinho para as crianças brincar. Parquinho de madeira, né, Marzão? Top. É um parquinho que você precisa de umas reformas, que é muito, muito antigo, né, velho? Esse que é novo. É onde deixa a desejar também o parquinho. Podia ter um parquinho mais da hora para as crianças, né, velho? Um parquinho com os brinquedos mais top. É um ponto... Tem os brinquedos, só que não é. Mas, amor, é aquele negócio, né, velho? O povo aqui, ele destrói demais. Aqui, em posse, tem muitos disso, da prefeitura construir e a população destruir tudo, mano. Então, tipo, eles deviam, tipo, construir e investir mais na segurança também, né? Tipo, deixar uns caras olhando mesmo. É. Porque o pessoal aqui costuma fazer muito vandalismo com essas coisas. É que também... Desculpa te cortar, mas como aqui é um parque muito grande, então... É meio difícil iniciar tudo, né, mano? Você consegue entrar aqui de várias formas. É verdade. Tanto, nossa, tão... O povo corta também as grades, né, Marzão? Mas é muito gostoso aqui, gente. Muito aconchegante. Pode trazer a família, pode vir aqui. É maravilhoso aqui. Tem uns trens ali de colorido. Não sei o que é. Deve ser de circo. Mano, olha o tamanho do... Do Slackline Limor. Eu acho que é... Pessoal, tá tendo um circo aqui em posse. Como é que chama? Chama Marcos Frota. Então, acho que é o pessoal do circo, mano. É, que estão treinando, será? Ele tá treinando, pode ser que seja. Vamos dar uma olhadinha lá. Como vocês podem ver no vídeo também, ó. Tem bastante área verde. Então, isso aqui realmente parece um parque, né? Entendeu? É um parque mesmo. Tem muita árvore de primeiras, as coisas. É um parque que dá pra você vir fazer um pequeno. E eles plantam mais, ó. Tá vendo uma pequenininha aqui? Tá plantando. Eles vestem bastante árvore aqui. Tem muito. Graças a Deus, né? É. Bora lá, gente. Conhecer mais sobre esse parque lindo. Estamos chegando aqui no evento que tá tendo de skate. A gente vai mais mostrar a imagem pra vocês, pra não ficar falando muito, né, amor? É, porque tá tocando música de fundo, né, amor? Tá tocando música e... É meio fácil não é gravar. É meio fácil não é gravar. Como a gente já explicou pra vocês, sobre o YouTube ele não deixar. Mas, beleza. Vocês vão ver tudo. Família, o Campeonatão tá comendo solto aqui, né, amor? Não, não é, amor? Lotado. Tem uns caras que andam muito, mano. Eu não sei qual categoria que tá correndo agora. Mas, o Campeonatão tá rolando solto, solto, né, amor? E os caras tão andando muito, família, amor? Que amadou, hein? Calma, cumprida. Tentativa de flip. É, cara. É o seguinte, já acabou o evento aqui. Os profissionais ali acabaram de competir. E agora a gente vai continuar o tour pelo parque aqui, né, amorzão? Tá, com certeza, né? Família, agora a gente vai mostrar pra vocês que um campo no parque, Campo Society, que foi inaugurado faz pouco tempo, foi reformado, né? E um campo que ficou muito bonito, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Mas, ó, isso aqui, ó, tá no gramado, ó, gramado novinho, muito bom. E, família, esse gramado eu não lembro. Esse campo quer dizer, eu não sei se tem que pagar pra jogar, mano. Eu acho que de dia, é, você não precisa te pagar pra jogar. Só que aí a noite, depois das seis, se eu não me engano, você já tem que alugar pra jogar, porque é muita gente. Aí você tem que estar pagando pra jogar. Mas durante o dia, que nem agora, é público, ó. Qualquer pessoa pode ter acesso e pode estar jogando. Mas só que a noite, como é muita gente, é, tem que estar alugando. Eu acho que é isso. Eu nunca vim jogar nesse campo novo aqui. Eu joguei alguns campeonatos, no que tem do lado, ó. Do lado ali também tem um campeão, tem outro campo. E esse aqui eu já joguei muito, ó. Só que, se eu não me engano, a grama dele foi reformada também. Só tinha esse campo. E depois reformaram com aquele ali. Onde é feito aquele ali, tinha um campo de grama mesmo. Não era grama sintética. E esse campo aqui tem desde quando inaugurou o parque municipal aqui. E esses campos, família, costumam ter muitos campeonatos. É, bastante campeonato de escolinha, essas coisas. Tem nesses sites aqui. E que nem eu falei pra vocês, durante o dia ele é público. E depois das seis, se eu não me engano, você tem que estar agendando o horário. E tá pagando. E eu não me lembro os preços, mas eu sei que é pago. Agora não sei se os dois é. Mas é isso aí, família. Vamos continuar o tour pelo parque, né, meu irmão? E aí, como é que foi o campeonato? Estelando, gente. Bom demais. E quem não sabe, eu andava também. Eu só não andava as manobras, mas assim... Já andou de skate? Sabia andar, já. Sabia andar. E o meu filho bateu a maior saudade de voltar, gente. Bateu a vontade? Porque a gente não pode pegar um skate e dar um rolê. Uai, nada impede, né? E família, aqui, ó, tem umas quadras de basquete. Como vocês podem ver, a grama do parque é bem cuidada, né, amor? É, bem... Aqui é bem cuidada. Vocês podem ver que o parque é bem cuidado, ó. E tem bastante árvores, são bastante sombras aqui, ó. Pra você trazer a família, trazer as criançadas. Tem muito, muito espaço. E aqui fica a quadra de basquete, ó. Tem um pessoal jogando ali já. Aqui fica a quadra de basquete. Tem duas quadras de basquete. E do lado lá, uma quadra de vôlei. Então tem bastante espaço que o pessoal tá jogando, ó. São duas quadras de vôlei. São duas quadras de vôlei? Meu amor, não entende de vôlei. Entende, é só entende, mas não joga. Não, minha época, minha validade já deu, gente. Já passei do prazo. Família, o parque aqui é um parque muito gostoso. É, pra você que tá visitando o Poço de Caldas, quer conhecer um espacinho aí. É, como é que eu posso com o ambiente natural, ficar no meio da natureza. Esse parque aqui é bem gostoso, né? Pra tá fazendo piquenique, trazendo a família, as crianças. É um espaço muito, muito bom, mano. É muito gostoso. Tem bastante pessoal sentado, fazendo piquenique. Ou até descansando mesmo. Vem aqui, descansa. Aí, ó. E aqui fica as quadras. O pessoal jogando basquete. E aqui, o pessoal jogando vôlei. No vôlei o pai entende, amorzão. Entende nada. Hã? Entende nada. Por que que a mãe perdi sempre? Não entende. Hã? Por que que a mãe sempre perdia? Fala pra mim. Porque eu que ensinei isso aí, jogando. Ah, que jeito, hein? É isso aí, senhor. É eu, hein? Família, mas é isso aí. Aqui não tem muita gente mostrar no parque pra vocês. É mais isso mesmo. A gente foi ali. A gente veio mais aqui hoje mesmo. Pra ver o evento que tava tendo ali de skate. Foi um campeonato, nossa, muito foda mesmo. Bastante cara que manda muito bem. Se eu não me engano, a premiação do profissional foi 2 mil, né? Foi 2 mil. Foi 4 mil, na verdade. Foi 2 mil que ele estava dando pra que as manovras. Quem acertava as manovras mais da hora. E 2 mil agora pra quem acertava ser a mais top mesmo. O que será que deu? Não sei. A gente nem viu o resultado e saiu andando, mano. Mas tinha um cara ali que era muito louco. A gente já filmou um pedacinho dele tentando, né? Eu vou colocar aqui um pedacinho dele tentando. E tem um amigo meu, Gustavo, mano. Que tá filmando. Tá fazendo a filmagem aí do campeonato. Vou ver se ele disponibiliza algumas manobras que ele filmou ali. E pra mim colocar aqui no vídeo. Vou pedir pra ele. Pra gente... Pra você estar vendo, mano. Que ele filmou tudo certinho. Ele tá sendo um videomaker ali do campeonato. E eu vou ver se ele disponibiliza pra gente estar colocando aqui. E ó, também tem umas caixas de areia, ó. Onde o pessoal joga futebol de areia. Joga um vôlei de areia. Só que tiraram a rede hoje. Não sei por quê. Por que será, amor? Tiraram a rede. Que o povo não destruir, né? Ah, sem dúvida. Amor, você tá linda aí, velho. Hã? Camisa... Aqui, família. Pegou minha camisa. Quis nem saber, né? Enfim, agora eu só vou comprar roupa de skate, surf, isso que aguente. Mas, família, graças a Deus. O tempo abriu, mano. Tive que parar o evento por um momento, né, amor? Que cai da chuva. Mas tão calor que nós ficamos até na chuva. Tá, mano. Tão calor, sabe? Ó, gente. Falar pra vocês que eu já disputei um campeonato aqui, hein? Já jogou um joguinho aqui? Já ganhei, ó. Mas parece que você perdeu, se eu não me engano. Não, eu perdi. Mas, nossa. Lembrança, né, mas... Não sai da cabeça. Família, ó. Domingão, hoje, o parque tá até com bastante gente, cara, do evento, né, amor? Aham. Mas tem dia que esse parque aqui, mano, tá... Tá arrotado de gente. Tem lota de muito, muita gente mesmo. É, mas hoje até que tá, tipo assim... Pelo evento até que tem bastante gente. Tá razoável, né, amor? É. Tá razoável o pessoal. E é isso aí, família. Vai acompanhando o videozão aí. E a gente vai gravar mais algumas coisinhas aqui pra vocês. E ajuda aí, gente. Porque eu quero comprar um Catins e quero comprar um skate, né, amorzão? Skate agora também? Também. Tudo que eu vejo eu quero comprar. Eu sou muito assim, né, amorzão? É, vem um cavalo, quer comprar um cavalo. Eu quero comprar um cavalo. Eu vejo um skate e quero comprar um skate. Olha que da hora essa exposição que tava tendo aqui, ó. Os guarda-sol, mano. Que fera, velho. Que da hora mesmo, mano. Fera demais. Aqui o caminamento do evento aqui, ó. Oi, galera. Já falei pro rapaziada que você vai disponibilizar uns momentos da hora pra nós aí do campeonato. Pode deixar, velho. Você gravou lá? A gente vai colocar no vídeo. A gente vai complementar, então. Aí, esse cara é foda. Tamo junto, meu parceiro. Você vai sair do teu canal? Com certeza. Ai, que porra. O que que tá batendo na isqueira? É a exposição mesmo? Aqui? É. Aqui é o circo. Os caras vão fazer o evento do circo. Ah, do circo que tá ali mesmo? Não. Não, é o outro. É a galera de posse. Ah, que da hora. Como que chama, galera? Bombolearte. Companhia Bombolearte. Ah, bacana. Da hora. Ficou bonito pra caramba. Fera demais. O circo falava sobre o preconceito. Tá certo. Desigualdade. Fera demais. Tá bom bem. Bacana. Ali tava sendo a exposição que a gente gravou pra vocês, ó. Como vocês podem ver, o parque estende mais pra cá, ó. E é muita árvore, mano. É realmente um parque, né, moezão? É. Um parque tem muita árvore. Diferente daqueles que a gente tá de barco que a gente foi, que as árvores estavam nascendo ainda. Aqui tem árvores sobrando, mano. Mas eu acho que lá dos 5 anos. Daqui a uns 5 anos. É, mano. É que demora, né? Demora pras árvores crescer de tamanho que tá aqui. Não sei quanto tempo tem esse parque aqui, mas essas árvores devem ser muito antiga, mano. Tem muita sombra. Muito gostoso. Você tá vindo fazer um piquenique. Então é isso aí, né, moezão? Se o pessoal gostou do vídeo... É isso aí, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar pra geral. Estes muitos que te chamam. Compartilhar pra geral. E sim, de verdade, eu adorei esse vídeo. Adorei o evento lá de skate. Deu até vontade de pegar um skate com as coisas. Mas, sério. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. É isso aí, gente. Valeu! Tamo junto, família. Então é isso aí. Espero realmente, coração, que vocês tenham gostado. E a gente espera vocês no próximo vídeo. Tchau!